Ei! Baixa, novinha, baixa Baixa, novinha, baixa Baixou, tirou Abre o livro, tive o tempo Metru texa, metru texa, metru texa, metru texa, metru texa, metru texa, metru texa Baixa novinha baixa, baixa novinha baixa Baixou, tirou, abro o disco Tira o texa, metru texa, metru texa, metru texa, metru texa Massimo confirma, os estão dizendo aipesta vó tá bem mal O bota da inovia estraga o meu pau Outros tão dizendo, tem que cê tá bem mau Vou matar esse ruí, vou estragar de pausa, vou incomodar os três Vou matar esse ruí, vou matar juí, vou matar não Vou estragar quanto tem que cê vou dar do pau Vou estragar o meu mal, vou estragar o meu mal Isso é três letras na casa, bem bom Dá muito estragar com todo, então Agora você, agora você Só moro uma dela, tô incomodando, chefe Só moro uma dela, tô incomodando, chefe Baixa, novinha, baixa Baixa, novinha, baixa Baixou, tirou Abre o livro, tira o texa Baixa, novinha, baixa Baixa, novinha, baixa Baixou, tirou Abre o livro, tira o texa Meto o texa Tira o texa Tira o texa Tira o texa Tira o texa Ô, seu poliga Poliga pra Vani, foliga pra André Poliga, ualha, ualha, foliga o mano Poliga pro Infan Poliga pro Guilho Poliga pro Bebuja Poliga pra Jato Poliga pra todos Poliga pra ele Poliga pra essa festa Poliga, chefe Poliga, chefe Poliga toda malta do cacete Poliga, chefe Poliga, chefe Baixa, novinha, baixa Baixa, novinha, baixa Baixou, tirou Abre o livro, tira o texa Meto o texa Meto o texa Baixa, novinha, baixa Baixa, novinha, baixa Baixou, tirou Abre o livro, tira o texa Meto o texa Tirou texa Tira o texa Tirutexa, merutexa Tirutexa, merutexa Tirutexa